Muita medicação me caiu pela rua e eu me lembro a força que eu tive aos meus 11, 12 anos no máximo Quando eu peguei a minha mãe pelo chão, de um braço e do outro eu fui arrastando minha mãe para minha casa E eu devo lhe dizer que na pior circunstância, na pior circunstância da minha vida, com a minha mãe Ela me deu uma herança e foi a força O negócio que tem nesse braço, nessa mulher exige um ano e meio, mexe comigo, Ziz Não é não, meu bato? Mexe Por quê? Porque tem um negócio embatido, não é só em mim, é em você também E o menino, isso é minha velha Ah, mas ela estava tentando comprar a própria vida, Ziz Que herança que ela te deu? A herança de não ter nem existido Ela está viva, e se ela está viva é porque naquele dia Eu tive força que foi o corpinho dos 10, eu amei, eu já imagino A carregar de meu braço e levar as bolas para casa Quando você tiver